Olá pessoal, neste vídeo nós iremos estudar como utilizar o método da conservação da energia para fazer análise de instabilidade elástica de corpos indeformáveis. Então eu vou voltar ao exemplo que nós utilizamos para explicar como eu utilizava equilíbrio para fazer essa mesma análise. Então veja que eu tenho uma coluna, esta coluna, um pilar, tem um carregamento P, tem uma mola de rotação KS e um comprimento L. Então o que vai acontecer é o seguinte, que essa daqui é a solução trivial, é a solução que eu não tenho interesse. Eu sei que isso daqui está em equilíbrio, eu quero ver na posição com uma imperfeição inicial o que quer que está acontecendo. Então vamos colocar aqui uma imperfeição inicial neste seu sistema e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou simplesmente rotacionar esse meu corpo, então esse ponto está saindo daqui e está vindo para cá, com uma rotação que eu vou chamar aqui uma rotação de θ. Notem que o comprimento aqui continua o mesmo. No entanto, o que acontece é que esse ponto acabou de descer. Vejam vocês que se eu pegar aqui L e multiplicar por cosseno, eu encontro isso daqui. E se eu pegar e fazer L menos L cosseno, então L menos cosseno θ, eu acho o tanto que isso daí foi para baixo, que essa minha rótula pegou e desceu. Na análise de conservação da energia, o que a gente faz é o seguinte, a gente define qual que é, determina qual é a energia de deformação e qual que é a energia potencial. Isso daqui eu posso dizer, a energia total do sistema é dada pela soma de U mais V. Então vamos fazer a análise da forma com que a gente está acostumado. Vamos fazer uma forma gráfica, que daí eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Então primeiramente vamos fazer a análise da energia de deformação. Então, a energia de deformação é o seguinte, à medida que esse elemento vai rotacionando, então à medida que eu vou aumentando o meu θ, a mola tenta restituir essa barra à sua posição original. E esse momento aqui, é o momento que eu estou colocando aqui, e o que acontece é que esse momento depende de θ. Então se eu tiver aqui um dθ pequeno, eu vou ter um ponto aqui. Se eu tiver um outro θ maior, eu vou ter aqui um θ e assim por diante. E eu vou assumir que essa relação é linear. Então, o que é que eu estou querendo dizer com vocês? Eu estou dizendo que se você pegar e calcular a área deste teu gráfico, você vai pegar e determinar qual que é a energia de deformação. Notem que tem uma forma um pouco mais interessante de fazer isso, que é o seguinte, a energia de deformação é dada o quê? Por esse, pela integral do momento que você tem para cada incremento de θ. Então, a integral do incremento de θ, mdθ. Muito bem, uma vez que eu faço isso, eu posso pegar e determinar aqui que se eu quero fazer essa integral, ela vai ser meio de mθ, ou seja, é a área deste meu triângulo aqui. Eu sei quem que é o meu momento, portanto, o meu momento é esse momento aqui em verde. Quem que é esse momento? Esse momento, ele nada mais é do que a rigidez Ks vezes o meu θ. Então, eu vou colocar aqui, Ksθ multiplicado ainda por θ. Então, o que acontece? A energia de deformação é nada mais, nada menos, que metade de Ksθ². Então, todas as vezes que eu tiver uma mola de rotação, você vai estar, na verdade, utilizando essa equação. Notem que, uma vez que os corpos são indeformáveis, a única coisa que deforma são as molas, e, portanto, a tua energia de deformação sempre estará relacionada às molas. Agora, vamos fazer a seguinte análise, a energia potencial, o V, que é o que é causado pelas forças. Então, aqui está o meu gráfico para analisar essa variação. Então, eu tenho aqui o meu carregamento aplicado e qual que é o deslocamento na mesma direção deste teu carregamento. Então, notem o seguinte, o meu carregamento, independente de qual que é o valor do meu carregamento, aliás, independentemente do valor de quanto está deslocando esse meu ponto, o meu carregamento continua o mesmo. Se eu tivesse deslocado aqui um milímetro, o meu carregamento continuaria sendo P. Se eu tivesse deslocado um pouco mais, continuaria sendo P, sendo P, sendo P. Portanto, o meu carregamento, ele independe desse deslocamento no mesmo eixo. Então, esse deslocamento vertical desse ponto. Se ele independe, o que acontece da mesma forma que eu relaciono aqui a integral com a área, aqui também vai ser a mesma coisa. No entanto, qual que vai ser? Aqui vai até o meu delta, que nesse caso é L1 menos coseno teta. Então, quem que vai ser o meu V? Ele vai ser o meu carregamento. Então, esse carregamento é um carregamento P, vezes o deslocamento, que nesse caso é L1 menos coseno teta. Tem mais um detalhe aqui. Notem que, quando eu tenho a energia potencial, enquanto esse momento, essa energia deformação, ela tenta restituir a estrutura posição original, essa daqui ela tenta retirá-la da posição original. Portanto, aqui tem um negativo. Isso daqui quer dizer que está retirando energia do seu sistema. E essa daqui que é a equação para V. Com isso, com essas duas relações, vamos passar um traço aqui, eu consigo pegar e determinar outra coisa, que é o seguinte, a energia total do meu sistema, que é Sπ. Então, a energia total do meu sistema é dada por U mais V, portanto, vai ser meio de Ks teta quadrado menos Pl menos cosseno de teta. Uma vez que você tem a equação que define a função, que define a energia total do sistema, se eu quero saber o momento em que essa minha equação aqui atinge um ponto de máximo ou de mínimo, o que eu faço? Eu derivo essa tua energia e encontro, em relação a teta, que é o que está variando aqui, a variável sua, e eu encontro qual que é esse ponto de máximo. Então, o que eu faço? Eu derivo, porque a derivada é a inclinação dessa função, e eu falo, quando que ela é igual a zero? Esse daí é um ponto de máximo. É o máximo que o sistema, máximo ou mínimo, que o sistema consegue atingir. Então, vamos fazer essa derivada. Então, vai ser a derivada do quê? de 1,5 de Ks teta quadrado. Vou colocar aqui, menos Pl. Vou fazer o produto aqui. Então, vai ser Pl cosseno de teta. Então, a derivada disso aqui, em relação a teta. Uma vez que eu tenho aqui só elevado ao quadrado, tem uma função figonométrica, mas ela não é tão complicada assim. eu consigo fazer, eu tenho 2, 2 passa para cá, então fica Ks teta, essa primeira parte. Aqui eu não tenho teta, então não tenho derivada. Aqui eu vou ter derivada do cosseno é menos seno, então vai ser menos Pl seno de teta. E eu sei que isso daqui deve ser igual a zero. No momento em que eu chego a um ponto de máximo ou a um ponto de mínimo. daqui a pouco eu vou entender se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Muito bem. Agora, continuando, a partir daqui eu consigo definir quem que é esse ponto que eu vou chamar de P crítico. Então, o meu P crítico, eu simplesmente isolo ele. Ele vai ser o quê? Ks teta dividido por L seno teta. Bom, eu tenho assumido que seno teta ele é aproximadamente igual ao ângulo. Uma vez que ele é aproximadamente ao ângulo, ele está no denominador e aqui, então eu posso cortá-lo. Então, o que vai acontecer? O meu P crítico ele nada mais é do que Ks sobre L. Aliás, vocês podem voltar no vídeo anterior, isso daqui é realmente o valor que eu tinha encontrado para o meu P crítico. Agora, a análise utilizando o método da conservação de energia, ela traz mais uma informação que é o seguinte. Eu disse para vocês que isso daqui pode ser um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Então, vamos tentar entender isso daqui. Se for um ponto de mínimo, a minha derivada segunda, que na verdade é a curvatura, ela vai pegar e gerar um valor que, aliás, um ponto de... Vamos olhar aqui. Derivada segunda de D teta. Então, vamos fazer aqui a derivada disso daqui. Então, vamos partir dessa parcela aqui da equação. então, eu tenho Ks, porque o teta foi para lá. Eu vou ter derivada do seno é cosseno, então, eu vou ter Pl cosseno de teta. Bom, cosseno de teta, se o teta é muito pequeno, eu posso admitir que isso daqui é praticamente igual a 1. Portanto, isso daqui vai ser aproximadamente Ks menos Pl. Agora, é o seguinte. se isso daqui, se essa minha relação ela der positiva, o que quer dizer é o seguinte, é que a minha função ela tem uma curvatura para cima e, portanto, o que vai acontecer é que eu estou aqui. E o meu equilíbrio ele vai ser o quê? Ele vai ser estável. Se eu mudar quem que é o meu teta, eu vou continuar registrando equilíbrio. Agora, se isso daqui der um valor negativo, quer dizer que na minha função eu encontrei um máximo. Curvatura negativa quer dizer que a tua função está no pico dela. Isso daqui vai ser um equilíbrio instável. Dependendo da mudança, para qualquer mudança que eu fizer em teta, eu vou desestabilizar a minha estrutura. Quando que é positivo? Bom, isso daqui vai ser positivo se o meu p aqui for menor do que esse p crítico. Então, se você colocar aqui no lugar de p um valor menor do que isso, o que vai acontecer? A mola predomina. Se a mola predomina, nós sabemos que essa minha o d quadrado a derivada de segunda de d teta ao quadrado vai dar maior que zero. isso quer dizer que a mola predominou e você tem um equilíbrio estável. Agora, ao contrário, se o teu p for maior do que o teu p crítico, portanto, se esse valor aqui que eu for colocar aqui no lugar de p for maior do que esse daqui, quem vai predominar é a ação. E daí, o que é que você vai resultar? Vai resultar nessa derivada segunda sendo menor do que zero e daí você tem um valor negativo vai te levar a um equilíbrio instável. Notem que você tem aí uma série de simplificações de acordo com senos e cossenos. Isso daqui rapidamente consegue ficar mais complicado aqui para fazer essas derivadas. Então, no próximo vídeo eu mostro como deixar de usar esses senos e cossenos usando uma expansão de Taylor. Bem fácil. Obrigado, pessoal! Marsea 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 Marsea